Anos de tradição na elite do futsal brasileiro. Camisas que envergam o varal. Corinthians e a CBF duelam nesse domingo repleto de eleições por todo o Brasil. E como acontece nas urnas, a disputa pela vaga será intensa. Nos últimos dois confrontos de mata-mata, uma vitória para cada lado. Em 2014, nas quartas de final da LNF, um hat-trick do CIMI classificou o Corinthians e explodiu a torcida fiel. O Carlos Barbosa deu o troco na Taça Libertadores do ano passado, também nas quartas, com esse gol decisivo do Darlan no finalzinho da partida. E em 2020, os times se encontram novamente em outra decisão. O Timão não teve vida fácil nas oitavas e conseguiu a vaga apenas nos minutos finais da partida contra o Foz Cataratas com esse gol salvador do Daniel. A camisa laranja mais famosa do Brasil precisou da prorrogação para avançar. O Joaçaba brigou até o final, mas o Fernando marcou três vezes para decidir o confronto em favor do Carlos Barbosa. Agora, a disputa é para ficar entre os quatro melhores times do Brasil em 2020. Corinthians ou a CBF? Para quem vai seu voto? Oисabe do Brasil! Ola Sonoro